A greve dos bancários continua, mas tu me indica que por muito pouco, é isso mesmo. Ontem teve então a negociação entre o Banco e o Comando Nacional dos Banqueiros, onde a Fenaban propôs um reajuste de 8% nos salários e 15% no vale alimentação e um aumento real em 2017. Quem vai falar um pouquinho mais sobre a greve, se irá continuar ou não, é o diretor, o presidente do Sindicato dos Bancários aqui da cidade de Vilhena, seu José Palúcio. E aí, vai terminar? Amanhã termina? Como é que está essa greve aí? Esperamos que o desfecho da greve termine hoje. Ontem a negociação iniciou às 17 horas, avançou até a madrugada e ofereceram 8% no reajuste. E para o ano que vem, em 2017, um aumento real de 1% em todas as verbas. Na proposta de ontem, também 15% nos ticos de alimentação dos bancários, além de manter a PLR nos moldes do ano passado e mais um abono de R$ 3.500 para cada bancário. Não é o que a categoria esperava, mas, diante da dificuldade que o comando está sentindo nesse movimento deste ano, o comando nacional orientou a todos os sindicatos dos estados a aceitação dessa proposta, tendo em vista as dificuldades de avançar mais nessa proposta. Então, o comando orienta a aceitação. Então, estamos aí na expectativa de hoje, nas assembleias, os bancários votarem. Então, em votando sim, amanhã os bancos retornam normalmente ao atendimento aos clientes. Então, essa seria a minha próxima pergunta. Então, ocorrendo tudo bem, tendo a aprovação da assembleia, amanhã as pessoas já podem vir resolver os problemas que vão estar tudo ok. Eu acredito que sim, se a categoria dizer sim para essa proposta, amanhã as agências estarão todas abertas. Isso foi, então, o presidente. Falando um pouquinho, então, da greve, parece que tudo indica que já está terminando, as populações já vinham reclamando por não ter o serviço, muita gente estava necessitando, pedindo, pelo amor de Deus, volta logo e termine com a greve. Parece, então, que amanhã volta a regularidade. Essas são, então, imagens de Oliver Iuri. Eu sou Mara Carvalho para a TV Ela Manda, a TV que faz a diferença.